Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês que me visitam aqui no canal Estamos chegando aqui com mais um vídeo do quadro ônibus não é tudo igual No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma história que não teve um fim muito legal Mas a gente tá aqui pra falar sobre o ônibus envolvido então aí nessa história No dia 12 de junho de 2000, em pleno dia dos namorados Um sequestro que ocorria dentro de um ônibus no Rio de Janeiro Fez o Brasil parar pra assistir ao vivo as cenas pela televisão Então vamos ver um pouco dessa história, solta a vinheta no canal aí E a gente já volta falando um pouco mais aí sobre esse caso e sobre o ônibus envolvido nele O ônibus envolvido na história era um Kaio Alfa com chassi Mercedes-Benz OF1620 Quero relatar aqui que o Kaio Alfa dos ônibus urbanos É um dos meus modelos favoritos, o Kaio Alfa e a primeira versão dos Apache VIP Esse então era um Kaio Alfa com chassi Mercedes-Benz OF1620 Fabricado em 1997, ele pertencia à empresa Amigos Unidos Que encerrou suas atividades no Rio de Janeiro por volta de 2010 Naquele dia, o Kaio Alfa que tinha o prefixo 51028 Fazia a linha 174, que ia da estação central do Brasil até a Gávea Bairro na região sul do Rio de Janeiro No percurso, subiu um passageiro armado, pulou a catraca Alguns passageiros assustados optaram por descer O 51028 andou mais alguns minutos Até que um passageiro fez sinal para uma viatura da polícia Que acabou interceptando o ônibus Quando ele parou, motorista, cobrador e vários passageiros já desceram correndo Alguns pularam as janelas inclusive Apenas 10 passageiros ficaram sob ameaça do homem armado E não conseguiram descer do ônibus Eram cerca de 2h20 da tarde E o sequestro durou até as 6h50 da tarde Já escurecendo ali o dia Nesse intervalo de tempo, algumas pessoas foram liberadas O primeiro refém liberado também se chama William E era estudante de administração Assim como eu fui também Você vê que nenhum sequestrador valoriza o pessoal que fez a DM Deixou ele embora Na verdade, a escolha por liberado Seria porque ele foi o único homem que não conseguiu fugir Depois que ele foi liberado, todos os refém deram do sexo feminino Às 18h50 então, o homem armado resolve deixar o 51028 Usando uma refém como escudo De uma posição privilegiada Um policial tenta acertar o sequestrador com um tiro Mas acaba errando o disparo Nisso o sequestrador atira também E acaba matando a refém que ele usava ali como escudo Esse fato que aconteceu nesse dia virou filme alguns anos depois O título do filme é Ônibus 174 Sendo inclusive traduzido para o português de Portugal E também para o inglês No português de Portugal ele chamava Autocarro 74 E para os países de língua inglesa como Bus 174 Mas e o ônibus mesmo? A gente está aqui para falar do ônibus Mas e o ônibus do 51028? Para onde será que ele anda? Bom, ao que tudo indica, hoje em 2020 Esse ônibus já deve ter virado sucata Ou estar abandonado por aí Mas seus últimos registros em atividades Aconteceram na cidade de Divinolândia de Minas Que fica em Minas Gerais, lógico Lá aparentemente ele transportava trabalhadores De algum tipo de fábrica Essa foto aí dele é de 2010 Já nessa cidade Fazendo esse tipo de transporte lá De trabalhadores rurais Bom, galera, e aí? Vocês gostaram de conhecer um pouco da história do carro 51028? Um ônibus envolvido em um sequestro Que acabou tendo um fim trágico E que acabou depois também fazendo parte de um filme Lógico que no filme ele é ficção Então eles não usaram o mesmo ônibus para fazer o filme Mas a história toda se desenrolou dentro do carro 51028 Da empresa Amigos Unidos Recentemente teve um outro sequestro Ao ônibus aí no Rio de Janeiro Que parou a ponte Rio-Literói Mas esse não acabou ali com passageiros feridos Pelo menos, né? Bom, galera, então se você gosta aí do quadro Ônibus não é tudo igual Não esquece de deixar o seu like Não esquece também de compartilhar o vídeo aí Nas suas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Se inscreve no canal, galera Boa parte aí das pessoas que assistem os vídeos aqui Com frequência até Não estão inscritos no canal Se inscrevam Isso faz o canal evoluir Faz o canal crescer Ajuda o canal aí também a se desenvolver Então, galera, é isso Semana que vem eu estou de volta aí Com mais um vídeo do quadro Ônibus não é tudo igual Fui!